Minha nega do meu lado Dizia amor o mar tá gelado E o sol tá bom pra queimar É, zambar, vem, 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 vem Eu quero, quero, zambar eu quero Eu quero, quero, quero Como é a clave? Qual é o secreto? Para estar em paz por completo Dos pés na terra e um relato Desde hace rato me tínen sujeito O mundo é meu suelo, o céu é meu techo Buenos Aires, onde cosecho Mis anhelos e minhas pasiones Mas só há vazio e não estou satisfecho I know you, baby I know you, baby The shells of your heart Are hanging in the seats today I know you, baby I know you, baby I know you, baby Legenda Adriana Zanotto